Uma empresária e uma professora da rede municipal de Rio Verde em Goiás vão continuar presas por crime de tortura. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de habeas corpus das acusadas, que queriam cumprir prisão domiciliar. De acordo com a denúncia, a empresária e a professora teriam torturado uma mulher com tesoura, faca, cordas e um lençol, para que ela confessasse em vídeo um suposto caso de adultério com o marido da empresária. A vítima teve quatro costelas trincadas, hematomas e escoriações pelo corpo. No pedido de habeas corpus feito ao STJ, a defesa alegou que a empresária é mãe e está amamentando, e que a professora está se recuperando de uma cirurgia. Mas a ministra Laurita Vaz ressaltou que a prisão preventiva foi devidamente justificada pelo juiz de primeiro grau, devido à periculosidade das acusadas.